Eu vou ficar do sangue, filho 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 Ei, ei E eu vi ... E eu vi a roupa que loucada de mim E eu tenho um coração Sabe te chamar E eu te deixei amor Não quero me daria dor Eu vi, eu vi eu vi a roupa que loucada de mim E eu vi, eu vi a roupa que loucada de mim A mão do que vocês querem, quer ouvir A mão do que eu vou, a mão do que eu vou Com o meu filho, meu filho E sempre a copa na neve Sem se o ar, sem se o ar, sem se o ar Sem se o ar, sem se o ar, sem se o ar Com o meu filho, o meu filho, o meu filho O meu filho, o meu filho Com o meu filho, o meu filho Com o meu filho, o meu filho Não é a força da magia A magia do amor Mas é tão forèseo comigo Com o meu filho, o meu filho Com o meu filho, o meu filho E sempre o meu filho Com o meu filho, o meu filho Amor me canta, não vai usar o bem Amor vai, um milhão Não vai ser que vou A cor é da marcia A magia do amor Mas eu só vou sonhar contigo Oh, vou acantando Mas eu só vou sonhar contigo Oh, vou acantando Mas eu só vou sonhar contigo Oh, curra que eu canto Mas eu só vou sonhar contigo Mas eu só vou sonhar contigo Oh, curra que eu canto